O presidente eleito, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que o senador da Flórida, Marco Rubio, será o secretário de Estado em seu futuro governo. Na última segunda-feira, o jornal The New York Times já havia divulgado que o republicano pretendia escolher o senador como chefe da diplomacia americana. Nascido em Miami, filho de imigrantes cubanos, Rubio é formado em Ciências Políticas pela Universidade da Flórida. O político foi eleito para o Senado em 2010 com uma campanha impulsionada pelo Tea Party, uma ala de extrema-direita dos republicanos que se fortaleceu após a eleição de Barack Obama como presidente.